O vídeo agora é pra você que está gravidinha, barrigudinha já, ou mesmo para você que é tentante, mas que você sabe, e eu também sei, que o seu positivo está chegando, ele está caminhando, indo pra sua porta pra bater aí pra você, pra você pegar o seu positivo. Eu já estou vendo ele a caminho, menina. Então, fique esperta, que já já chega a sua vez. Então, se você quiser também anotar essa dica, cuidar da sua pele, é uma dica de beleza, você faz muito bem, porque a gente só tem a ganhar quando a gente se trata bem, se trata com carinho. E daqui a pouquinho você vai precisar desse cuidado extra para a pele, quando você for gestante. O que que acontece, meninas? A mulher, quando ela fica grávida, mexe todos os hormônios do corpo dela. Então, algumas manchas de pele, algumas mulheres têm uma propensão maior a ter manchas de pele. Vocês já viram que mancha que sim, na mulher, mancha no bulso, às vezes na testa. É a mesma coisa que acontece, que dá aquela liça na barriga, ou faz aumentar a cor da aurela, ou do nosso seio. Isso se dá por causa dos hormônios, os estrógenos e progestágenos, que eles estimulam a produção de melanina. Entendeu? Isso se chama melasma ou cloasma. E essas manchas, meninas, é o seguinte, se a gente não prevenir, a gente não vai conseguir se livrar delas depois tão facilmente. A gente pode ter uma... fazer tratamentos depois com laser, tratamentos com CO2, tratamentos mais caros, mais elaborados, mas vai demandar. Então, se a gente pode evitar, prevenir, né? Depois, se for o caso, a gente remedia, que a gente está disposto a tudo para ter o nosso filho. Mas, existindo maneiras, não tem porquê a gente fazer a teimosia. Vamos cuidar. Então, meninas, a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Essas manchas, elas são potencializadas pelos raios UVA e UVB. São os raios solares. O que a gente tem que fazer? Usar protetor solar, no mínimo, de 30 para cima, na região do rosto, do pescoço, do colo. Eu gosto de passar protetor solar nas mãos também. Acabei sem... eu esqueci de deixar o meu protetor solar aqui, mas eu uso o Episol. Não, não é o Episol, não. Pera aí que eu vou pegar. Não é o Episol, não. Eu já usei o Episol. É o Spectraban. Que é aquele, meninas, eu gosto muito dele. Esse aqui é o número 60. É a loção fluida com creme. Ele é aquele que eles falam que é base ou protetor. Tá vendo? Ele tem a coloração. Então, eu passo na minha pele... Ai, tá caindo. Eu passo na minha pele e é como se fosse uma base, mas ele fica muito natural. Tá vendo? Ele fica muito natural. Aí eu passo isso no rosto. Eu gosto sempre de passar protetor. Eu passo... Desde sempre. É uma das minhas recomendações para a pele. O que vocês podem fazer? Devem fazer. Buscar um protetor solar. Esse aqui eu gosto muito. Ele rende demais. Eu gosto bem dele. Mas buscar um protetor solar para o rosto. Tem esse episol que eu falei. Tem sandal para o rosto. Eu não recomendo o uso de sandal, aquele normal ou outros protetores solar para o corpo no rosto. Principalmente quando a gente tá grávida. Porque a nossa pele tem uma tendência maior a ficar oleosa na gravidez. Então acaba dando um monte de espinhazinha e não é bom, entendeu? Às vezes a pele é que eu percebo um choquito. Eu tô cheia de espinha. Vocês estão vendo? A pele fica muito oleosa. Não dá para ficar passando protetor e... Protetor cheio de óleo na cara da gente. Tem os protetores específicos que a gente pode usar. Eles normalmente costumam ser um pouquinho mais caros, alguns. Só que eles rendem muito. Não é uma coisa que você use sempre. Então vamos lá. Usem protetor solar duas vezes ao dia. De manhã. Antes de sair para trabalhar, para estudar, que seja. Depois do almoço. Lavem o rosto, tá no serviço. Não tem problema. Passa só uma aguinha ali. Se quiser levar um sabonete especial para o rosto, ótimo. Se não, só passa uma aguinha seca e passa o protetor. Depois do almoço. Já está protegida contra a luz do monitor do computador. Contra aquela luz que tem escritório, que é péssima para o rosto também. Envelhece demais da conta. Aquela... Não esqueci de chamar, mas aquela compridinha assim, sabe? Aquela luz fria que eles falam. Fluorescente, né? É. Fluorescente. Ela é muito ruim para o envelhecimento. Então, já serve essa dica aí. Que já vai ajudar muito. Porque quanto mais tiver contato com essas luzes, mais vai estimular a melanina. E você, quando já está com seus hormônios ali, a flor da pele, literalmente, vai acabar manchando a sua pele. Ah, mas eu não saio de casa quase. Não sai, mas tem a luz que entra pela janela. Tem a luz do computador, a luz do celular, a luz da energia elétrica. Então, não custa. Se você não sai, não tem muito suor, está dentro de casa, passa uma vez só, mas passa. Se você está na rua, passa duas vezes por dia. Não vai te prejudicar. Aí, meninas, o que eu quero falar com vocês é que respeito dos cremes de beleza. Muita gente usa muito creme antes de dormir, creme antes de idade, creme para o redor dos olhos, creme para os lábios. Enfim, uma infinidade de cremes que a gente tem para combater os sinais da idade ou para hidratar o rosto mesmo. E aí, na gravidez, não é todo creme que pode, porque tem cremes que ultrapassam a barreira da placenta e podem fazer mal para o neném. É o caso que eu falei no vídeo para estrias, quem não assistiu, assiste aí no canal, que não pode usar creme hidratante com uréia para o corpo, para a barriga, contra estrias. Porque a uréia, ela ultrapassa a barreira da placenta. Faz muito mal para o neném. Pode até causar má formação. Então, meninas, o que pode? Eu anotei, eu fiz uma pesquisa. Então, vocês olhem os rótulos. Se você puder ir a um dermatologista, melhor. Se não puder, tenta trocar uma ideia com o seu médico. Que tipo de creme que ele recomenda você passar no rosto? Você é uma pessoa que depende, precisa muito de creme. É sempre bom. Mas, as substâncias que estão aprovadas são o ácido lático, o glicólico, o arbutin e o cojiro. Esses estão aprovados. Os que não podem, de jeito nenhum, é o ácido retinóico, que é o que tem mais em cremes. Os melhores cremes contém ácido retinóico. E o hidroquinona, também é muito recorrente encontrar. E aí, como que faz? A dica que eu vim trazer pra vocês é das vitaminas. Eu que adoro uma vitamina, sou uma pessoa vitaminada, não podia deixar de usar vitaminas também para a estética. Que acho que faz parte, não tem problema nenhum a gente ser vaidosa. A gravidez tem um monte de contrapontos. E, pelo menos eu, não desejo ficar com essas marcas depois que o meu filho nascer. Meus filhos, né, não sei, minha filha, nem sei. Quando eu tiver um filho, neném, eu não quero. No Francisco, eu não fiquei com marca nenhuma. Não tive estria, não tive mancha. E eu acredito que é porque ele era realmente um anjo, que me causou pouquíssimos danos, pouquíssimo enjôo, pouquíssimo tudo. Francisco era, nossa, um ser superior mesmo. Mas também porque eu tenho colaborada com a natureza. Eu não quis bobear. Então, eu vou ensinar pra vocês um creme caseiro, facílimo, barato. E absolutamente tranquilo de usar, confiável para a sua saúde e a saúde do seu bebê. Eu vou mostrar pra vocês, primeiro, duas coisas que talvez vocês saibam. Não é uma coisa inédita, novidade. Mas talvez não tenham atinado, não usem isso com frequência. E que pode ajudar vocês durante a gravidez, substituindo os cremes que a gente tanto adora. É o Bepantol Baby, né? Pra passar nas assaduras. E o nosso querido e já conhecido de muito tempo, Hipogloss. Meninas, Bepantol Baby é sensacional. Bepantol, ele não é novidade que ele é usado pra passar nos lábios, pra passar debaixo dos olhos, pra evitar tirar a olheira. Ou mesmo como um hidratante sozinho. Passa na cutícula, pra reduzir a cutícula, quando não tem tempo de ir na manicure. Ele é rico em vitamina B5, tá? Notem aí, vitamina B5. Por que que eles vão funcionar? Já o Hipogloss, ele tem as vitaminas A e D. Que são vitaminas também que fazem muito bem pra pele. Deixam a pele muito hidratadas. E aí, meninas, pra gente combater esse problema da melanina com os hormônios e a luz, o que que a gente vai fazer? É entrar com antioxidantes. Aí, a gente tem aqui a vitamina C, que é o nosso famoso e conhecido antioxidante. Essa aqui é em gotas, meninas. Eu tenho ela também em cápsulas, claro. Eu tenho todas as vitaminas, eu não sei que pessoa mais vitaminada que sou eu. Em cápsulas. E a gente tem aqui, apesar de que o Hipogloss já tem vitamina A, tá? Eu tenho também a vitamina A em líquido. E a vitamina D. Essas vitaminas, A, D, A, C, seja, ai, seja, de gotas ou seja, em cápsulas, eu comprei em farmácia. Isso aqui, inclusive, eu comprei pra usar como tentante. Vitamina C. Não cheguei a usar, mas comprei pra isso. E a vitamina A eu comprei em casa de cabeleireiro, porque eu tava procurando a vitamina E. Que é uma vitamina que é sensacional também, meninas. Ela é pra, também, antioxidante. E eu queria usar, fazer na minha mistura, a vitamina E. Mas eu não encontrei. Então, por enquanto, está sem a vitamina E. Mas ela também é vendida, sim, uma daquelas ampolinhas menores. A vitamina A mais famosa que tem é a Arovitch. Que ela é pequenininha, assim, ela é uma ampola. Até uma vez, até a Glória Maria, ela usou, ela explicou que ela usa essas misturas de hipoglose, de epantol e Arovitch. E vitamina E, ela falou no GNT, naquele super bonita. E foi dali que eu já conhecia, mas foi dali que eu me atinei, assim. E aí, juntando aqui, nessa nossa questão, entra a vitamina E. Como que a gente faz? Olha só. Gente, eu achei que eu tinha deixado aqui, mas não deixei. Eu tenho um potinho, não, não vou pegar, não. Mas um potinho, uma tampa de remédio, assim, ó. Eu uso uma tampinha de remédio, que eu não faço com medida. E como são antioxidantes, eu não faço pra guardar. Eu faço e utilizo, tá? Aí eu coloco um pouco do hipoglose. Coloco um pouco do Bepantol. Espremo. Pingo umas quatro gotinhas, ou às vezes cinco de vitamina C. Pingo umas duas gotas de vitamina D. Mais umas duas gotas de vitamina A. Misturo com o dedo mesmo. Misturo. E passo no meu rosto para dormir. Maridinha dormiu? Tá dormindo? Não, amor, tá dormindo? Não tô dormindo. Não vai me ver, porque a cara fica toda branca, como um fantasma. Eu uso isso, grávida ou não, pelo menos uma vez por semana. Grávida eu costumo intensificar usando duas vezes por semana, tá? Eu realmente não gostaria de ficar com a cara manchada. Então, eu prefiro potencializar isso. Aí eu passo, fica aquela cara branca, no travesseiro eu coloco uma toalha para não manchar a minha fronha. E misturo aquilo ali. E deixo dormir, no dia seguinte eu acordo, sua pele tá macia, gostosa, bom demais. Essa vitamina C em cápsulas, como que faz? Para se você quiser usar, não encontrar a vitamina C em remédio, em gota. Você tira, pode tirar uma ou meia, coloca no potinho, esquenta, mas muito pouquinho de água, muito pouquinho mesmo. Você vai precisar, sei lá, algumas gotinhas. Você tritura, joga ele triturado assim. Joga um pouquinho de água quente, pode colocar um pouquinho de glicerina. Pouquinho, não é para toloscar não. Eu não sei a medida, são gotas, meninas. Aí você vai ver pelo bom senso. Pega uma tampinha assim, faz dentro dessa tampinha. Bom senso, tá? E aí faz uma pasta com aquilo ali, aí joga. Bepantol, hipogloss. Só que quando ela é o comprimido, ela pode ficar um pouco granulada. Mesmo você dissolvendo ela, ela pode ficar um pouco granulada. Então, tome cuidado na hora que eu passar para não arranhar o seu rosto. Ou, se você quiser fazer também uma esfoliação, pode usar com a vitamina E também, para fazer essa esfoliação. Aí você mistura a vitamina E com a glicerina e faz a esfoliação ali. Faz uma pasta bem grossinha, tritura ela, joga a glicerina, faz uma pasta bem grossinha e vai esfoliando. Deixa um pouquinho, fica um pouquinho ali, uns 10, 15 minutinhos. Depois, lava. Tudo isso aqui é muito baratinho. Essa vitamina A, acho que custou 2 reais. Vitamina C, assim, custam 7 reais. Vitamina C, assim, custam uns 15. Para as meninas que são tentantes, pode inclusive comprar e tomar também, porque ajuda, né? Vocês já sabem dos vídeos aí. Hipoglose e Bepantol, não me lembro, deve ser uns 12 reais, por aí. E é isso. Aí, cuidar da pele para poder depois ficar com a mamãe linda, né? Porque o bebê da gente também merece. E o marido, principalmente, e a gente também. Merecemos beleza. Olhar no espelho e estar feliz, satisfeito. Tá bom, meninas? Se não quiser, às vezes, tá com preguiça de ficar fazendo tudo, pega o Bepantol, vitamina B5. Passa um pouquinho, aí ele não fica branco, não. Hipoglose fica, ele não fica branco. Esse aqui pode ser com o marido e tudo mais. Passa um pouquinho, deixa um pouquinho. Ou pega a vitamina A, molha um pouquinho o dedo, dá uma passadinha. Mesma vitamina C. Bem, sabe? Então, as vitaminas são fontes mesmo de beleza, juventude e saúde também. Tá, meninas? E protetor solar, duas vezes por dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo, positivo, negativo. Venham para o grupo Eu Curto Ser Mãe, tentantes, gestantes e mamães. E eu vou voltar depois com mais dicas do universo das tentantes e das gestantes. Tá bom? Vou buscar dicas também para as mamães. Principalmente depois que eu tiver o meu neném. Quando, né, acontecer. Mas enquanto isso, eu vou no universo que eu conheço. Eu faço parte, tem muito tempo, que é o das tentantes. E esse universo das gestantes também. Que eu vou dividir com vocês algumas coisas que eu aprendi na gravidez do meu Francisco. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Muito obrigada, tá bom? Por participarem, acompanharem pelos e-mails que vocês me mandam. Pelas mensagens que deixam aqui no canal. Eu sempre tento responder a todas. E principalmente por fazerem parte do grupo que está cada dia mais legal. E me deixa muito feliz. Muito obrigada mesmo. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.